Aula de automação mecatrônica 2, dia 24 do 9, professor Edivaldo. Neste momento aqui, temos um circuito de conversão estrela-triângulo. Eu comecei por aqui, simplesmente para mostrar que agora estamos usando um click edit 2, 20 HRD. A diferença dele é que ele tem entradas analógicas, porém, quando colocamos para a simulação, ele mostra já os instrumentos aqui, para fazer justamente essas referências para a entrada analógica. 10 segundos. Então o que acontece? Ele vai partir com duas saídas em relação às bobinas, porque está alimentando o motor trifásico no sentido de manter em estrela. Aí, 10 segundos após, ele vai fazer a mudança para triângulo, que é o que vai manter a quantidade de horas que ele tiver de ficar ligado em operação. Então temos aqui que o I1 vai ser o nosso start e o I2 o stop do circuito. Então, ao ligar o I1, parte-se o motor em estrela. 10 segundos depois, ele faz a comutação para triângulo, que é o que ocorreu agora. E o equipamento ficará ligado por quanto tempo for necessário. Então, aqui, observamos a saída ligada aqui. E o mesmo só irá parar a partir do momento que eu chegar e pressionar o stop. Que, nesse caso, é o I02. Então, pressionando ele, ele vai desligar o sistema. Lógico, é que se eu deixar aqui como é com o botão com trava, ele vai acontecer justamente isso aqui de reiniciar o circuito. Então, eu tenho que pressioná-lo, desligar o primeiro botão com trava, porque ele tem um selo para isso. Então, pressionando o I1 e desligando, ele vai manter ele ligado. Ele vai contar 10 segundos. Após os 10 segundos, ele vai trocar de estrela para triângulo, que é o que ele fez agora. E para desligar, só pressionando o I2. E aí, depois, precisamos pressioná-lo de novo, porque não botamos com trava. E o sistema fica desligado. Pela versão do CLP, a mesma coisa. Quando eu pressionar aqui o I1 e desligá-lo, 10 segundos depois, ele vai fazer a conversão de estrela para triângulo para manter o motor. Que é o caso agora. Então, ele está usando as contatoras, que no caso aqui são simbolizadas pelas lâmpadas, para fazer a sustentação do motor em triângulo, por quanto tempo necessário. E se eu pressionar o stop, ele vai desligar todo o circuito. E aí, eu preciso novamente pressionar para rearmar o circuito para a condição de funcionamento, porém, mantendo-o aqui desligado.